Hoje eu vim responder aqui uma dúvida rapidinho pra vocês, que é sobre alteração de nome nos documentos, no RG, no título de eleitor, no CPF também. Uma lindinha comentou em um dos vídeos aqui do meu canal, onde eu ensinei a mudar o nome no título de eleitor. E ela perguntou assim, oi, na atualização os números também mudam? Ou seja, ela perguntou, se eu mudar o meu nome no título de eleitor, os números também vão mudar? E a resposta é não. Para os documentos de título de eleitor, identidade, que é o RG, CPF, os números não serão alterados, nenhum número será alterado ali. A única coisa que vai mudar é o nome. E, gente, isso é pra quem tá passando pelo processo de alteração de nome nos documentos. Por exemplo, ai, eu mudei meu nome, mudei meu gênero, quero alterar em todos os documentos. Só o seu nome vai se alterar. Os números permanecerão o mesmo, tá? Não será gerado um novo número pra você. E, gente, eu tô criando um novo quadro aqui no meu canal. Esse aqui é o primeiro vídeo. Esse quadro se chama Cleo Sem Filtro. Que é pra responder as dúvidas de vocês, dúvidas essas que podem ser de mais de 5 pessoas, por exemplo. 5 pessoas podem ter essa dúvida. Ou 10 pessoas, 1.000 pessoas podem ter essa mesma dúvida. Então, eu já faço um vídeo e esclareço, porque já facilita o processo. A pessoa, ao invés de aguardar eu responder o comentário, que às vezes eu tenho uma rotina, assim, bem corrida. E, geralmente, eu não consigo responder o comentário a tempo, mas já tem esse vídeo aqui pronto pra pessoa assistir. E eu vou fazer isso com demais dúvidas, né? De outros temas também. Então, qualquer dúvida, comentem nos meus vídeos, que eu vou responder. Vou responder esse comentário e também vou fazer vídeos respondendo também. E é Cleo Sem Filtro, porque, geralmente, quando eu tô lendo os comentários, eu tô assim desarrumada. Eu não tô muito arrumada, não. Por exemplo, eu tô agora em casa. Acabei de voltar da academia. E já, já vou me arrumar pra ir pro trabalho da prefeitura. Então, é isso, gente. A vida é corrida, mas a gente dá um jeito de criar conteúdo pra vocês, tá? E é isso. Eu te desejo uma ótima semana e continue assistindo os vídeos do meu canal, ó. Beijão. Tchau, tchau.